O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Alto Mato Escola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa tarde, webespectadores. Hoje é dia 26 de abril de 2017, hoje é quarta-feira. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá, e também estamos ao vivo no nosso canal no Facebook. Vamos aos destaques da edição de hoje. Vigilante é morto a tiros na porta de casa, em um bairro aqui de Itajubá. E após decisão do Supremo Tribunal Federal, goleiro Bruno se apresenta à polícia de Varginha. E a polícia apreende quatro tomeladas de drogas na BR-459, em Pouso Alegre. Assistam estas e outras notícias agora aqui no Jornal de Itajubá. E um homem de 27 anos morreu na noite desta segunda-feira, após ser baleado na porta de casa em Itajubá. De acordo com a polícia militar, o vigilante Diego Henrique Miguel chegou a ser socorrido pela esposa e morreu no hospital. Conforme a polícia militar, o crime aconteceu por volta das oito e meia da noite, no bairro Jardim das Colinas, Jardim Bernadette, desculpe. Dois homens que estavam em uma moto teriam o chamado pelo vigilante disparado quando ele saiu de casa. A polícia informou que Diego foi atingido por três tiros. A dupla fugiu e até esta publicação nenhum suspeito havia sido localizado. A polícia investiga a motivação do crime. E a Prefeitura de Itajubá continua a realizar o trabalho de reparos de calçamentos para deixar as ruas e avenidas da cidade mais adequados ao trânsito. Esse tipo de serviço é uma das principais frentes de trabalho da Secretaria Municipal de Obras. Na semana que passou, foram feitas melhorias como a remoção e recomposição de broquetes em ruas dos bairros Nossa Senhora de Fátima. Por exemplo, a Avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Santa Rosa, a rua H e no bairro Anhumas, a rua Carmo Bonifácio da Costa. Outras ruas do município receberão reparos no calçamento e no pavimento. Além dos reparos, a Prefeitura faz constantes manutenções na cidade. Entre as ações estão a capina, limpeza de ruas e praças, drenagens, poda de árvores, jardinagem, pinturas de meios-fios, reparos em pontes, patrulhamento e cascalhamento de estradas rurais, entre outras ações. E assistam a seguir, após decisão do Supremo Tribunal Federal, o goleiro Bruno se apresenta à polícia de Varginha. E a Advocacia-Geral da União cobra de empresas envolvidas na Lava Jato o ressarcimento de R$ 11,3 bilhões. Após o intervalo comercial, estaremos de volta com o Jornal da Itajubá, aqui pela TV Itajubá. Aguarde. O posto da Sociedade dos Motoristas está há 61 anos no mercado, oferecendo combustíveis confiáveis para seu veículo. Temos o diesel S10, gasolina aditivada, comum e etanol, além dos produtos com a qualidade Shell. Com preço justo e bom atendimento. Aberto 24 horas de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Venha conferir. Avenida Padre Lourenço da Costa, número 409, bairro São Sebastião. Telefone 3622 4621. E o goleiro Bruno Fernandes se apresentou à polícia no fim da tarde desta terça-feira, após decisão do Supremo Tribunal Federal, que revogou a liminar que mantinha o atleta solto. O jogador se apresentou espontaneamente por volta das 5h30 da tarde na Delegacia Regional de Varginha, aqui no sul de Minas. Segundo a Polícia Civil, o atleta assinou uma certidão comprometendo-se a se entregar e depois foi liberado, já que ainda não foi expedido ou mandado de prisão contra ele. Segundo o delegado regional de Varginha, Roberto Alves Barbosa Jr., o atleta demonstrou que não tem interesse em fugir. O delegado afirmou ainda que consultou o fórum antes de liberar o goleiro. Bruno deverá se apresentar ao juiz da primeira vara criminal de Varginha no início da tarde desta quarta-feira. Ainda não se sabe para qual presídio ele será enviado, mas há a chance de ficar na cidade de Varginha. O advogado do jogador confirmou que ele voltará a se apresentar à justiça nesta quarta-feira. Adolfo criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bruno foi preso em 2010 e condenado em 2013 pela morte da ex-namorada Elisa Samúdio. Desde março deste ano, Bruno defende o Boa Esporte, um time de Varginha, que disputa a segunda divisão do Campeonato Mineiro. A equipe de Varginha não comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal. E quatro toneladas de drogas foram apreendidas na rodovia BR-459, próximo ao Clube de Campo Fernandias, em Pouso Alegre. No final da tarde desta terça-feira, segundo a Polícia Militar Rodoviária, os tabretes estavam em um caminhão com placas do Paraná. Os policiais acreditam que a droga composta é composta, em sua maioria, por maconha, mas não descarta a possibilidade de outros entorpecentes. Até a publicação desta reportagem, o número de tabretes ainda não havia sido contabilizado. Os policiais informaram ainda que o motorista do caminhão foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. E assistam a seguir, a Advocacia Geral da União cobra de empresas envolvidas na Lava Jato, o ressarcimento de 11,3 bilhões de reais. E a Polícia Federal cumpre mandados contra a quadrilha especializada em lavagem de dinheiro. Após um intervalo comercial, estaremos de volta com o Jornal do Itajubá. Se o seu carro está com defeito, leve imediatamente para a Oficina e Autopeças BJ. Lá eles consertam desde o seu carro de passeio até o seu caminhão e trator. E se precisar de guincho, eles atendem durante 24 horas. Oficina e Autopeças BJ fica na Avenida Poços de Caldas, número 80, no Distrito Industrial de Itajubá. E o telefone é 3623-1400. E a AGU, que é a Advocacia Geral da União, ajuizou mais uma ação de improbidade administrativa contra 20 empresas e pessoas físicas envolvidas no esquema de corrupção na Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. No pedido protocolado na 11ª Vara Federal de Curitiba, o governo federal cobra mais R$ 11,3 bilhões, referentes a desvios identificados em obras como Comperge, que é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, a refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, plataformas marítimas e gasodutos. Desde 2015, quando começou a atuar para rever os valores oriundos de esquema de corrupção na estatal, a AGU já impetrou outras cinco ações, nas quais pede o ressarcimento de mais de R$ 29 bilhões. Com a nova ação, protocolada ontem, os valores buscados pela União somam R$ 40 bilhões. Em nenhum caso houve decisão da Justiça e, portanto, os valores ainda não foram recuperados. Ao todo, 13 empresas são alvo da nova ação de improbidade. Entre elas estão a Odebrecht, Camargo Correia, UTC Engenharia, Andrade Gutierrez, IESA, Techin e Promont. E já entre as pessoas físicas cobradas estão o empresário Marcelo Odebrecht, o ex-dirigente da Petrobras, como Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco e Renato Duque. As ações de improbidade da AGU representam uma das frentes em busca da recuperação dos valores desviados identificados pela Lava Jato. Tanto a AGU como o Ministério Público Federal têm atuado na esfera cível para buscar ressarcimento, pois, por lei, ambos os órgãos têm competência para tal. Algumas das empresas investigadas, entre elas a Odebrecht, a Andrade e a Camargo, fizeram acordos de leniência com o Ministério Público Federal, mas nos quais se comprometeram a devolver cifras bilionárias para diminuir as penas impostas. A AGU e outros órgãos, como o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, entendem, contudo, que os acordos não dão quitação integral às empreiteiras, que podem, portanto, ser cobradas por prejuízos sobressalentes na justiça ou na esfera administrativa. E agentes da Polícia Federal cumprem, na manhã desta quarta-feira, 103 ordens judiciais, sendo dois mandados de prisão em uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro internacional, blindagem patrimonial e evasão de divisas em ao menos cinco países. No ano passado, os agentes já haviam identificado que uma das empresas controladas pela quadrilha no exterior pode ter realizado movimentações que superam 5 bilhões de dólares, mandados de busca e apreensão e também conduções coercitivas, quando o investigado é levado para depor, estão sendo executados no Distrito Federal, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Segundo a Polícia Federal, existe suspeita de que o grupo criminoso realizava operações de câmbio sem autorização do Banco Central. As investigações também apontam para o disfarce de transações imobiliárias de alto valor e evasão de divisas. Os alvos das investigações são principalmente empresários que usavam postos de gasolina, agências de turismo e lotéricas como parte do negócio fraudulento. Ainda segundo a Polícia Federal, a organização conta ainda com o apoio de advogados, contadores, funcionários de cartórios e concessionárias de serviços públicos. O servidor da própria Polícia Federal também é investigado. E agora vamos conferir os dados da economia de hoje. O dólar entrou esta manhã com alta de 0,79% e foi cotado a R$ 3,15. E o euro também entrou com queda de 0,3% e foi cotado a R$ 3,43. E a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá fica da seguinte forma. Itajubá deve amanhecer com chuva durante o dia e a noite. As temperaturas variam com mínima de 18 graus e a máxima prevista é 25 graus. Neste momento aqui em Itajubá está fazendo 24 graus e a umidade relativa do ar está a 97%. E este foi o Jornal de Itajubá que você assiste todos os dias aqui pela TV Itajubá. E se você quiser rever alguma parte deste jornal, basta você acessar a TV Itajubá Play, que fica bem neste cantinho aqui, né? Aí você tem acesso não só a toda a produção do nosso jornal, mas também a toda a programação da TV Itajubá. Com este novo recurso, né? Novo no nome, porque nós já temos este recurso desde a fundação da TV Itajubá. No começo nós chamávamos este recurso de máquina do tempo. Então isso desde 2009, né? Que nós podemos atender Itajubá, então nós já tínhamos este recurso de você poder assistir a programação que já passou, você assistiu a programação futura, isso também era possível. Então nós temos o nome a isso de máquina do tempo. Mas agora como as maiores redes estão chamando isto, agora que elas estão inventando isto, né? Elas estão chamando de Play, então nós mudamos o nome. Nós mudamos o nome para TV Itajubá Play. Então neste cantinho você vai perceber que está escrito Play. Se você vier com o mouse aqui e clicar aqui, você vai ter acesso a toda a nossa programação, toda essa produção do jornal, todos os programas que passaram. Então é um recurso interessante para você usufruir aí. E a TV Itajubá é isso e muito mais. Graças a quem? A você que é o nosso web espectador que está aí todos os dias nos prestigiando. nossos web espectadores assíduos. Então é o nosso muito obrigado pela audiência. Continue conosco na nossa programação da tarde, pois a TV Itajubá é uma TV de alcance mundial. Boa tarde e até amanhã. Jornal de Itajubá é um oferecimento de Alto Mato Escola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Jornal de Itajubá é um oferecimento de Estimerem com os lados. O que é o que é?